Uou, 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 uou Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Uou, lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Uou, 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 uou É a melhor que temos no baile Ela sabe instigar Veio cheia de maldades Tontinha te sabe provocar É a melhor que temos no baile Ela sabe instigar Veio cheia de maldades Tontinha te sabe provocar Toda gostosa É perigosa Maravilhosa E ainda perde a linha quando vê o deles tocar Uou, 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 uou 3, 2, 1 Lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Uou, lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Uou, 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 uou É a melhor que temos no baile Ela sabe instigar Veio cheia de maldades Tontinha te sabe provocar É a melhor que temos no baile Ela sabe instigar Veio cheia de maldades Tontinha te sabe provocar Toda gostosa É perigosa Maravilhosa E ainda perde a linha quando vê o deles tocar Lá vem, toda, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, lá vem, mexendo, zoando, cantando Uou, lá vem, toda se querendo, dançando como ninguém Lá vem, mexendo, zoando, cantando Uou, 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 uou Uou, 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 uou Oh-oh-oh-oh